Em Simonésia, a Polícia Militar recebeu informações sobre intensa movimentação suspeita no distrito de São Simão do Rio Preto. Segundo denúncias feitas à polícia, por meio do 181, alguns indivíduos estariam com drogas. As buscas aconteceram no local alvo das denúncias e nas residências dos investigados. Muitos materiais foram apreendidos e quem fala pra gente sobre essa ocorrência é a sargento da PM, Fabiana Dias, que gravou um vídeo. No local, a guarnição policial percebeu uma intensa movimentação próxima ao local dos fatos, um indivíduo fazendo contato com esse denunciado. Os indivíduos foram abordados. Durante busca pessoal, foi encontrado com o autor. Várias munições calibre 22, vários filhos vazios de substância análoga à cocaína e dinheiro. Na residência do autor, foram localizadas mais substâncias ilícitas, munições calibre 22 e calibre 38 e diversos materiais usados para o preparo e comercialização de drogas. Foram ainda localizados e apreendidos vários materiais de procedência não comprovada, como relógios, rádios de som automotivo e celulares. Os materiais apreendidos e o autor foram encaminhados até a delegacia de plantão. Obrigada. Obrigada.